O que a pessoa que tem uma mentalidade pobre, ela faz? Se a gente passar na rua agora, ou até mesmo aqui, né, e tiver uma moedinha de 10 centavos jogado no chão, uns 50 centavos e tal, a maioria das pessoas passa reto, né, e tipo, até fica meio que olhando pro lado, porque até pensa em juntar, mas daí fica com um pouquinho de vergonha e olha assim, né, dá uma olhadinha e segue reto e vai embora. Eu não tenho vergonha, mas não sou rico ainda. Então você tá no caminho certo, mano. Eu junto, eu junto, não tem essa daí. Então, é, eu também não tenho vergonha. Vergonha não paga boleto, eu sempre falo que vergonha não paga boleto, então a pessoa que sabe cuidar de 50 centavos, que sabe cuidar de 1 real, que sabe cuidar de 100, é o mesmo jeito que ela vai usar pra cuidar de mil, de 100 mil, de 1 milhão. E é por isso que você falou aí que faz muito sentido que quem negocia 1 real, negocia 1 milhão do mesmo jeito, porque eles entenderam que dinheiro é dinheiro. Pra ter 1 milhão, você precisa ter 100 mil, você precisa ter mil, você precisa ter 100, você precisa ter 10 centavos. Tá isso mesmo. A convidada de hoje é empreendedora, manja tudo de dinheiro e segundo ela, vai fazer eu ficar rico. E melhor ainda, segundo ela, os meus pensamentos vão fazer eu ficar rico. É isso mesmo, Dani Comink? Exatamente, exatamente, tudo bem? Que prazer em receber. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer enorme estar aqui e com certeza, tu já entendeu, já entendeu tudo. Começa lá pelo pensamento, a gente acha que é sobre dinheiro, né, mas na verdade... Não tem nada a ver com dinheiro? Não tem a ver com dinheiro. O que eu tenho que mudar em mim pra ficar rico? Então, dentro dos pilares da prosperidade tem 4 pilares. E o primeiro deles é justamente o que você falou, que é a mentalidade. Só que a gente acha, porque a gente não aprendeu sobre dinheiro em lugar nenhum, né? Então a gente acha que aprendendo a investir, ou aprendendo a administrar as finanças, ou fazer um planejamento, vai resolver. Ou até mesmo que mais dinheiro resolve o problema financeiro, só que dinheiro não resolve o problema financeiro. É meio irônico, mas é verdade. Eu tenho amigos que ganham muito dinheiro e não tem dinheiro. Sim. E tem gente que só tem dinheiro. E a culpa não é das mulheres. Que tem tanto dinheiro e só tem dinheiro. E a culpa não é das mulheres deles, tá? Que eu já sei, entendeu? A culpa realmente é porque eles não sabem administrar o dinheiro. Isso é comum. Nossa, extremamente comum. Inclusive, é uma frase que as pessoas falam. Nossa, Dani, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. É muito comum essa frase e isso é por causa de um negócio chamado termostato financeiro. Que diabo é isso, né? Que diabo é isso. Então, o ar-condicionado tem um termostato, não tem? Tá. Se a gente definir que a temperatura da sala aqui vai ficar em 23 graus, a gente vai ligar ali e vai colocar naquele modo de economia de energia e ele vai chegar em 23. Quando chegar em 23, ele desliga. E daí a temperatura começa a esquentar de novo. Começa a esquentar, vai pra 24, vai pra 25, começa a ficar quente, ele liga e de novo volta pro 23. E ele vai repetir esse processo o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente definiu que o termostato do ar-condicionado é 23, a gente quer que a temperatura da sala fique em 23 graus. E a gente tem um desse na cabeça, um termostato financeiro dentro da nossa cabeça. Por exemplo, se eu sou a pessoa preparada pra ganhar 5 mil reais, pra ganhar 10 mil reais, é o que eu vou conseguir ganhar. Pra eu conseguir ganhar 100 mil reais, por exemplo, eu vou ter que mudar o meu jeitinho de pensar. Dani, você tava falando do termostato. Tem alguns amigos meus que têm muita grana. E eu os invejo em muitos aspectos. E você com certeza conhece muitos deles. E pra alguns, negociar 1 real e 1 milhão é a mesma coisa, Dani. E eu acho incrível isso. Eles negociam com o mesmo tesão 1 milhão e 1 real. Isso é poder, é pensamento? Isso faz todo sentido o que tu falou, porque isso é dar valor no dinheiro. Gente rica dá valor no dinheiro. O que a pessoa que tem uma mentalidade pobre, ela faz? Se a gente passar na rua agora, ou até mesmo aqui, né, e tiver uma moedinha de 10 centavos jogada no chão, uns quantos centavos e tal. A maioria das pessoas passa reto, né, e tipo, até fica meio que olhando pro lado, porque até pensa em juntar, mas daí fica com um pouquinho de vergonha e olha assim, né, dá uma olhadinha e segue reto e vai fora. Eu não tenho vergonha, mas não sou rico ainda. Então você tá no caminho certo, mano. Eu junto. Não tem essa daí. Então, é, eu também não tenho vergonha. Quem tem vergonha... Vergonha não paga boleto. Eu sempre falo que vergonha não paga boleto. Então, a pessoa que sabe cuidar de 50 centavos, que sabe cuidar de 1 real, que sabe cuidar de 100, é o mesmo jeito que ela vai usar pra cuidar de 1 mil, de 100 mil, de 1 milhão. E é por isso que você falou aí que faz muito sentido que quem negocia 1 real, negocia 1 milhão do mesmo jeito. Porque eles entenderam que dinheiro é dinheiro. Pra ter 1 milhão, você precisa ter 100 mil, você precisa ter 1 mil, você precisa ter 100, você precisa ter 10 centavos. E a gente não dá muita bola, né, 10 centavos, 1 real. Ai, baratinho, troco. Ah não, deixa assim. Tá, mas isso não significa que eu tenho que ser mesquinho. Não, não. Eu posso gastar um pouquinho? Na verdade, o dinheiro foi feito pra gastar, né? Não pra ficar guardado, é isso? Dinheiro foi feito pra girar. Ele tem que, ele tem um fluxo, né? Dinheiro precisa girar. Então, a gente fala de dois perfis extremos aí, mano. Você tá falando, né, do ser mesquinho. É um perfil extremo. É aquele perfil que só guarda dinheiro, que só poupa, só quer saber de guardar, 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 guardar. E tudo na vida da pessoa se resume a dinheiro. Ela nem tem clareza do que ela quer fazer com aquele dinheiro. E tem o outro perfil, vida louca, né? O outro perfil extremo, que é aquele que torra tudo que ganha, gasta tudo que ganha. E também é um perfil ruim. Então, não existe o perfil certo e nem o perfil errado. Existe o perfil próspero. O próspero é aquela pessoa que equilibra a energia do dinheiro. Ela dá e recebe. Ela faz o dinheiro girar. Eu tenho que olhar pra minha conta todo dia? Todo dia. Não vejo uma necessidade, mas você precisa saber... Eu me desespero quando eu olho todo dia pra ela. Me dá até um negócio. Isso é uma coisa muito comum. Gente que tem medo de olhar pra conta corrente... Me dá até um negócio, assim. Me dá até um pavor. Tem medo de olhar pra fatura do cartão. É bem comum. Graças a Deus, não tenho mais. Tô quase me eliminando o segundo cartão da minha vida. Bato, não sabe o que você tá perdendo. Tô perdendo ou tô ganhando? Não, tá perdendo. A melhor ferramenta que tem é o cartão de crédito. Por quê? Com certeza. Cara, você consegue fazer dinheiro com o cartão de crédito. Não. Agora me ensina, então, pô. Porque eu só perdi até hoje com ele. Eu não uso nada de débito. Nada. Porque eu não tenho nenhuma vantagem em usar o débito. Se eu ficar usando o débito do meu cartão, meu dinheiro fica parado na conta corrente. O banco usa o meu dinheiro de graça. Eu não pago nada por isso. Ele vai triplicar, quadriplicar esse dinheiro. Enquanto eu poderia estar fazendo isso. Se eu centralizo as minhas compras no cartão de crédito, eu ganho 40 dias pra pagar. Tenho uma data de vencimento e eu não faço só as minhas compras no cartão. Eu também pago as minhas contas de consumo. Água, luz, telefone, condomínio. No cartão? Tudo no cartão de crédito. Isso aí vai me dar problema. Eu tô pensando aqui que isso vai me dar problema. Cartão é uma excelente ferramenta, mano. Pra quem sabe usar. Sabe aquela história que dinheiro na mão é vendaval? É vendaval de quem tem uma mentalidade pobre. Dinheiro na mão de quem tem uma mente rica, de quem entende como o jogo do dinheiro funciona, você faz mais dinheiro. E não precisa nascer rico pra fazer mais dinheiro. Como é que eu sei que eu penso como pobre, vai? Me dá um fator de pensamento de pobre. Quando você tem medo de olhar pra fatura do cartão, quando você tem medo de olhar pro extrato da conta, quando você não sabe o quanto ganha, nem o quanto gasta. Não, eu sei, eu tô rico, eu sei, eu sei exatamente. Quando você não tem metas pro teu dinheiro, quando você simplesmente recebe e vai gastando por demanda no automático, no piloto automático. Pobre, sou pobre. Pois é. Quando você fica reclamando que não tem dinheiro e você não força a tua mente a pensar de forma criativa no como conseguir dinheiro pra pagar aquilo, tipo, ah, eu não tenho dinheiro pra isso. Não, a pergunta certa é como eu faço. Tá, eu só sou meio pobre então, metade eu acertei, metade não. Então. Eu tenho que acertar todas? A gente pode ficar até amanhã falando aqui. Tá, mas eu tenho que... Não, por quê? Eu tenho que abaritar aí pra ser pobre ou não? Aonde que você, né, aprenderia sobre esse tipo de coisa? N lugar nenhum. Então você já tem aí meio caminho dado, um monte, você já deu um check, né? Já dá um checkzinho? É, algumas você tem que... Mas é devagarzinho, é assim que a gente vai condicionando a nossa mente? Nada na vida é rápido, né? Tudo, a gente, você falou uma coisa agora perfeita. A gente aprende, o cérebro aprende de duas formas. Ou é sobre forte impacto emocional, então você tem que passar numa situação muito difícil na tua vida pra você mudar a tua mentalidade sobre dinheiro, foi o que aconteceu comigo. Ou você aprende... Eu fui demitida do meu trabalho. Então aquilo que causou uma reviravolta, nossa, na minha vida enorme. Só tinha aquela grana e aquela grana sumia, imagina. Eu nem tinha grana, eu gastava tudo. Eu trabalhava em banco. Você trabalhava no banco e não tinha grana? Não. E essa daí, mano, isso aqui é um segredo que eu vou contar pra vocês agora. Quem trabalha em banco não necessariamente sabe lidar com dinheiro. Aliás, eu não conheço ninguém que trabalha em banco, sabe lidar com dinheiro. É mesmo? O fato de trabalhar em banco não habilita ninguém a saber lidar nem com o próprio dinheiro. Quem dirá com o dinheiro dos outros. Então, eu não sabia lidar com o próprio dinheiro. Por que vocês odeiam banco? Vocês que são educadores financeiros. Todo mundo odeia o banco, Carla. Ranso. É ranso? Ranso. Não é inveja de vocês? Vocês são invejosos que vocês não conseguem guardar o dinheiro dos outros e fazer render. Não é? Será? É o banco que não consegue fazer isso, né? O banco tradicional. Eu não tenho nada contra bancos digitais. Sou super a favor, super indico, né? Você gosta? Gosto, gosto. Os tradicionais que você odeia. É o que eu uso tradicional. Não dá. Não tem chance comigo. Não, não. Inimigo mortal. É, mas tem uns que estão bilionários, né? Sou, com certeza. Ah, tá de sacanagem. Eu tô falando do atendimento do banco, não tô falando do bancário, né? Ah, mas o que eles sabem fazer é dinheiro, entendeu? Com certeza. Existem uma coisa que eles sabem fazer é dinheiro, eles sabem multiplicar o dinheiro. Eles sabem. Então, é muito bom pra eles, não é bom pra quem tá lá como correntista, né? Dando dinheiro pra eles multiplicar. Tá, vamos lá. Então, já vi que não pode ter dinheiro no banco. É isso aí, seu odeio banco. Banco tradicional, não. A não ser que você compre ações de um banco, aí sim. Ah, daí tá valendo. Daí tá valendo. Mas você ser correntista de um banco tradicional, desconheço a hipótese que vale a pena. Banco tradicional não vale a pena. Tá, mas então bota o meu dinheiro onde? No digital? Você vai botar ou num banco digital ou numa corretora. Você vai investir por um banco digital ou por uma corretora. É melhor ainda uma corretora, porque daí você tem várias opções de investimento e muito melhores do que você investir através de um banco. Tá, mas você tá falando de corretora. Se a gente voltar três meses no tempo, todo mundo era o mestre das finanças no Brasil. Todo mundo sabia tudo. Aqui, tesouro direto, é isso, aquilo, vale a pena. Veio o Covid, e agora? Tá tudo igual ou não? Não, acho que mudou muito a questão de rentabilidade, principalmente em bolsa de valores, né? E a taxa de juros tá caindo bastante. Então, isso daí, independente do Covid, já vinha, né? Caindo taxa de juros desde o ano passado, caindo, 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 caindo. E claro, né? Toda situação de pandemia impacta totalmente, porque pegou um monte de gente de calça curta, né? Então, esse momento, esse momento que a gente passou de pandemia, foi muito esclarecedor, trouxe clareza pra muita gente do que não fazer com o dinheiro, porque a grande maioria das pessoas não tinham nada de reserva de segurança. Mas você tem que guardar uma graninha, pelo menos? Claro, tem que ter, imagina. Tem algum valor básico pra eu guardar? Como é que é? Então, você tem que fazer um cálculo. Por exemplo, um dos objetivos pra quem tá começando a investir, quem tá começando nesse mundo das finanças, de entender, né? Fazer as pazes com o dinheiro, é fazer a reserva de segurança. E a reserva de segurança é um cálculo básico que você faz aí. Aí, cada um vai pelo seu cálculo. Se você tem um custo de vida, por exemplo. Um exemplo, né? Que de 2 mil reais, é o teu custo de vida, né? O quanto você ganha, né? O quanto você gasta. 2 mil reais, você multiplica por 6, aí você já sabe que a tua reserva de segurança é em torno de 12 mil reais. Tem que ter 12 quanto guardado? É. Alguém tem 12 mil guardado? Tem muita gente que tem 12 mil. Mas a grande maioria não tem. Eu vou pro intervalo depois dessa, eu tenho prazer de receber ela, que é uma empreendedora, educadora financeira. Como é que você se define? Meu Deus, eu tenho tantos nomes, blogueira, youtuber, é educadora financeira, mentora, professora. Tipo, chama do que quiser, entendeu? Eu vou te chamar de Dani, que eu nem sei falar o teu sobrenome. É, tem isso aí. Dani Koenig. Koenig. A gente já volta aqui no Manos Talk Show. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show. E você já sabe, comigo, Mano Dalponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV Criciúma, na Unissu TV e nas ondas da rádio Guarujá. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje eu tenho o prazer de receber comigo ela, que manja tudo de dinheiro. A Dani Mais Riqueza, é isso? É isso, Dani Mais Riqueza. Você é rica? Eu sou rica, graças a Deus. O que é rico? Como é que você define rico? O que é rico, então, né? Riqueza é tudo aquilo que a gente não consegue viver sem. Que resposta boa pra vocês, são educadores financeiros, né? Vocês enrolam bem com essa resposta. Não, não. Que daí ninguém entende o que vocês estão falando. Não, porque se a gente parar pra pensar, acho que o meu maior papel na vida é trazer clareza financeira pras pessoas, é tirar a venda que elas têm nos olhos. É fazer a pessoa parar pra pensar, coisas que ela faz no automático. E a gente não tem clareza de quais são as nossas riquezas. As pessoas têm um pensamento sobre o dinheiro, que o dinheiro muda as pessoas. E o dinheiro não muda ninguém, ele só potencializa aquilo que você já é. Ele só revela, né? Ele só revela, ele coloca um lofote em cima, assim, se você é uma pessoa boa sem dinheiro, você vai ser uma pessoa melhor com o dinheiro. Agora, se você é uma pessoa ruim sem dinheiro, nem ganha dinheiro, continua assim. Vai ser pior? Porque vai ser pior com o dinheiro, né? O dinheiro vai potencializar, vai aumentar isso. Então, essa é uma ideia errada que a gente tem sobre o dinheiro mudar as pessoas. E o dinheiro, ele só potencializa aquilo que a gente já tem de riqueza. Aquilo que a gente não consegue viver sem. Se saúde é uma coisa muito importante pra mim, eu não abro mão, é um valor pessoal pra mim, o dinheiro vai potencializar isso. Se família é muito importante pra mim, é a coisa mais abençoada, mais importante da minha vida, o dinheiro vai potencializar o meu momento com a minha família, né? Se pra mim viajar é uma riqueza muito grande, pra mim é, eu não abro mão de viajar. Então, o dinheiro potencializa isso pra mim. O dinheiro é só uma ponte, é só um papel, né? Então, ele só coloca evidência e coloca um poder, o poder de você poder fazer algo, né? É isso que o dinheiro proporciona. Então, ele não é esse bicho de sete cabeças, né? Que as pessoas pintam com o dinheiro ruim, o dinheiro é riqueza de todas as males, o dinheiro muda as pessoas. Eu também não, não vejo assim não. Vem cá. Você falou de quatro atitudes, né? Isso, quatro pilares. Eu falei da primeira. Quatro pilares. O primeiro, o pensamento. Exatamente. E os outros três, quais são? É a tua mentalidade rica. O segundo é a organização financeira. O terceiro é o planejamento financeiro, que é você ter metas, né? Criar planos pra realizar aquilo que você quer realizar. E, por último, investimentos. Então, esse é um conjunto que fecha toda uma engrenagem de uma pessoa que realmente é rica. Mas preciso dos quatro, funcionando bem. Preciso dos quatro. Três não dá. E aqui, mano, tem um... As pessoas também fazem uma coisa errada aqui, que é pular etapas. Sempre que as pessoas me procuram, tanto lá no Instagram, quanto até mesmo no meu curso e tal, as pessoas vêm com essa questão do eu quero aprender a investir. E elas acham que isso vai resolver a vida financeira delas. E não vai. Ah, tá querendo que eu vou aprender a investir. Como se resolvesse tudo. É necessário, você vai conseguir ter autonomia, você consegue escolher os teus investimentos. E ninguém vai cuidar do teu dinheiro como você cuida. Se você tá na mão de um gerente de conta, de assessor de investimentos, você sempre vai ter uma opinião equivocada, uma opinião que tem conflito de interesse. E não dói, né? O dinheiro dos outros não dói se perder, né? Claro que não, né? Tá de sacanagem, né? Então, você precisa aprender a investir pra você, saber qual é o melhor investimento pra ti, pro teu objetivo. Faz parte. Uma vez um gerente de banco, há muito tempo atrás, me convenceu de comprar ações da Vale e da Petrobras. E eu nem sabia o que eu tava fazendo, entendeu? Uhum. Nossa. Até hoje eu tô pagando aquela conta, mais ou menos. E faz tempo. É, acontece. Acontece. Porque carteiras recomendadas de ações, elas são recomendadas. É pra você saber o que estudar. Não pra você comprar. Ah, é pra estudar o negócio. É pra estudar, é pra estudar. Mas não é difícil entender esse mercado, Dani? Não, é difícil entender qualquer coisa na vida. Você sabia dirigir antes de fazer autoescola? Não sabia, né? Você sabia falar aqui, fazer entrevista antes de estudar pra isso e de treinar várias vezes? Você não sabia. Tudo a gente aprende. Dinheiro também? Claro. A questão é que o dinheiro a gente tem que ser autodidata, tem que ser por conta própria, porque você não tem uma faculdade pra ficar rico. Você não tem uma escola pra aprender a lidar com dinheiro. A gente não aprende, nem em casa, nem no colégio, nem na faculdade, nem em lugar nenhum. Por que as pessoas se auto-sabotam com dinheiro? Porque dinheiro é emocional. Cara, eu vejo muito isso, sabe? As pessoas, você falou de uma coisa, que elas determinam que elas não podem ser ricas ou que elas não podem ganhar mais que algum membro da família. Isso é muito normal, né? Eu vejo muitos amigos sofrendo com isso. Por quê? É comum. Não é normal. Não é normal. É comum. É comum. Não deveria ser normal isso. Exatamente. É muito comum. Porque dinheiro é emocional. 100% emocional. Por isso que eu falo que problema financeiro não é sobre dinheiro. Por quê? Porque não tem a ver com o racional. O racional, qualquer um aprende. O técnico. Ah, como eu faço um orçamento? É fácil. Você vai pro Google, tem a informação lá. Tem no YouTube, tem no Google. Tem milhares de planilha pronta, programas. Quer dizer, tem tudo. Não é difícil fazer. É fácil. Essa é a parte mais fácil, eu diria. Essa parte de organização, de planejamento e de investimentos. Investimento tem bastante informação. Então, você vai levar um tempo estudando. Mas é um mundo perfeitamente comum qualquer outra competência técnica. Mas a parte de mentalidade é que é o principal. Por isso que eu sempre falo que essa é a parte onde você mais precisa dedicar tempo e é onde 98% das pessoas negligenciam. Que é a mentalidade rica. Porque sem isso, você não vai ter muito sucesso nos outros pilares, na organização, no planejamento e no investimento. No caso de casais, vai. Você deve pegar muito isso. Que ele guarda e ela gasta ou ela gasta. Ele guarda. Um ganha mais que o outro. Um esconde do outro o quanto ganha. Eu acho isso uma loucura. Quando alguns amigos falam que escondem das mulheres ou que elas escondem dos homens. Por que isso acontece? Daí, como é que você lida com isso? Você tem dois muros. Imagina o seguinte, mano. Você cresceu ouvindo o seguinte. Dinheiro é sujo. Dinheiro destrói família. Você cresceu numa família onde os seus avós, por exemplo, o seu avô e o seu tio avô brigaram por causa de herança de família. E isso deixou a família de um lado dividida, né? Uma parte da família para um lado, outra parte para o outro. Aí você tinha um tio lá que bebia, que ganhava muito dinheiro, mas ele bebia, ele jogava, ele gastava com mulheres, daí acabou o casamento dele. Aí você cresceu vendo esse tipo de situação e você ouvia, tipo, seu pai ou a sua mãe falar o seguinte. Nossa, dinheiro destrói famílias. Olha lá o teu tio. O dinheiro acabou com a vida dele. Se ele não tivesse dinheiro, não teria chegado nessa situação, porque dele não tinha jogado, ele não tinha, né? Enfim, feito tudo o que fez. É a mesma coisa dos avós. Olha só, dinheiro destrói família. Ela brigando por causa de herança. Estou dando um exemplo aqui porque a gente traz isso para a nossa vida adulta. Dinheiro é 100% emocional. E daí imagina uma pessoa que tem toda essa bagagem, porque todo mundo tem uma bagagem financeira e essa bagagem geralmente é uma bagagem ruim, nunca é boa, é muito difícil ser boa. Aí a gente vem para a vida adulta com isso e por mais que a nossa boca fale que, ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu vou lá e faço uma faculdade para ter um diploma, para ter uma profissão, para ser uma pessoa bem-sucedida e mesmo assim eu não ganho dinheiro. E ainda que eu ganhe dinheiro, eu acabo tomando várias medidas inconscientes para mandar o dinheiro embora. Porque eu estou repelindo ele na minha vida. Eu não quero ser uma pessoa, eu não quero destrói minha família, eu não quero ser uma pessoa suja, o dinheiro é sujo. Entendeu? Eu sou pobre, mas sou limpinho. Por quê? Porque se eu for rica, eu vou ser suja, eu não quero ser sujo. Isso é desculpa de pobre? Então, isso é desculpa de uma mente que você sabota. E não só essa, são várias, né? Que nem tem uma que a gente aprende muito dentro da igreja, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Essa agulha é um muro, acho que é Jerusalém, não sei, mas é um muro, não é uma agulha de costura, né? Então, é mais fácil um camelo passar por aquele buraco do muro do que um rico herdar o reino dos céus. Então, isso foi muito distorcido. A mesma coisa em um outro versículo bíblico. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eles tiraram a parte do amor. Agora fica assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Se eu acredito nisso, cara, eu vou fazer de tudo para mandar o dinheiro embora da minha vida. inconsciente. A minha boca daqui, da boca para fora, eu vou dizer que eu quero. E a pessoa gasta e não sabe como que foi? Não, não sabe. E mesmo que ela saiba, vai acontecer coisas tipo, ela vai emprestar o dinheiro para um tio que não vai devolver, ela vai pegar um sócio que vai passar a perna dela, vai ter um cliente que vai dar um calote, vai ser demitida, vai ter uma queda no faturamento, vai ter um contrato. Exatamente. Total mesmo? Totalmente. Totalmente. O dinheiro também é energia, tudo é energia, né? Então, a minha frequência, se eu vibro na escassez, quando o assunto é dinheiro, não tem como eu atrair abundância, eu vou atrair escassez. Então, é por isso, e é isso que as pessoas não entendem, porque daí elas querem aprender a investir para poder conseguir fazer mais dinheiro, para ter mais dinheiro, só que elas acreditam tudo isso sobre o dinheiro. E daí, por mais que elas saibam investir, eu trabalhei sete anos no mercado financeiro, eu tinha mais de 40 cursos na área, eu vendia investimento, e mesmo assim, a minha relação com o dinheiro era péssima. Por quê? Porque é emocional, não é técnica. Então, eu tinha um monte de coisas, desde a minha, lá de criancinha, de bebê, que eu trouxe para a minha vida adulta. Tá, mas quanto tempo você demorou para desligar isso tudo? Não foi de um dia para o outro, pô? Não, imagina, eu estou em processo de construção e já faz três anos e meio. Faz só três anos e meio. As pessoas têm que ter noção que vai demorar. Não, é para o resto da vida, não tem um ponto de chegada. Cada vez que você transcede um pensamento que você tem, que era um pensamento ruim, agora você colocou um pensamento bom, que é um exercício que você faz, um pensamento positivo sobre o dinheiro no lugar daquele, você tem mais um monte de pensamentos. Então, você vai sempre, é uma escadinha, né? São degraus. É uma coisa que você busca para sempre. Mas eu já conversei com muitos empresários, empreendedores de sucesso da nossa região. Cada um tem uma fórmula mágica, né? Alguns sempre têm que ganhar lucro nos seus negócios, outros não são apegados a nada. Eles falam assim, não, eu não sou apegado a nada, isso é a razão de eu ter dinheiro, porque eu não dou bola para as coisas. Tem um pouco a ver isso também? Claro, claro. E essa frase, ela tem duplo sentido. Também é um pensamento, uma crença, né? Crença é tudo aquilo que eu acredito. Eu penso, eu acredito naquilo com convicção. Então, essa questão do eu sou desapegada ao dinheiro é muito comum. E é um dos motivos da pessoa não ter dinheiro. Porque ela é desapegada dele? Exatamente. Não, eu sou desapegada. A energia que ela manda é o seguinte, tipo, dinheiro não é importante. Só que isso é uma frase auto-sabotadora. A pessoa fala isso justamente para se justificar, porque ela não consegue fazer muito dinheiro, e daí ela usa isso para conseguir viver melhor com ela mesma. Não, dinheiro não é importante. Mas é claro que é importante. Dinheiro é uma parte. Ele não é um tudo. Ele não é tudo, né? Dinheiro não é tudo. Mas ele é uma parte muito importante. E daí a pessoa que tira o foco do dinheiro, mas que ela entendeu que dinheiro é importante, mas ela não tem o foco no dinheiro, ela tem o foco no servir, e essa pessoa que você está se falando provavelmente tem isso muito claro, qual é o propósito dele, o que ele faz, qual é o valor que ele agrega na vida do cliente dele, está muito claro para ele. Não é à toa que ele é uma pessoa que tem muito dinheiro. Por quê? Porque o foco dele não está no dinheiro, o foco dele está no servir. Quanto mais ele serve, mais dinheiro ele ganha. Dinheiro sempre vai ser recompensa. É só uma recompensa daquilo que tu faz na vida de outra pessoa. Só que as pessoas colocam o foco no dinheiro, elas não querem focar no servir, elas focam no dinheiro. Tá, então faz o seguinte, quem quer focar no pensamento para vibrar na frequência do dinheiro, procura você no Instagram, é isso? É isso mesmo. Qual é o Instagram? Chama na câmera, vai lá. Arroba Dani Coninck, N-C-K no final. Coninck, fácil. Isso, isso. Arroba Dani Coninck. Obrigado pela presença. Imagina, foi um prazer. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, vibrando ou não na frequência do dinheiro, sendo eternamente pobres ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E um synodíbuji. E um segundo se vai cumprir o dinheiro dele. E um segundo se vai cumprir